Tem 16, processo 48.500, 21.05, 2011, 50. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Rondônia, S.A., em face do auto-infração número 6, 2012, lavrado pela S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento dos limites de índices de qualidade de teleatendimento durante o ano de 2010. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. Em 28 de junho de 2011, a S.F.E. emitiu o termo de notificação 91, onde apresentou a constatação de que a Seron descumpriu os índices de qualidade de teleatendimento relativos ao índice de nível de serviço, INS, e o índice de abandono, IAB, ao longo de todos os meses de 2010. No caso, a não conformidade N1, e também não encaminhou qualquer informação acerca dos valores do índice de chamada ocupadas nesse mesmo período, caracterizando a não conformidade N2. Em 12 de agosto de 2011, a Seron apresentou sua manifestação ao referido TN. Em 17 de fevereiro de 2012, a S.F.E. lavrou o alto de infração no 06-2012, aplicando a Seron a penalidade de multa no valor de R$ 1.169.000,00, correspondente a 0,148% do seu faturamento anual, por não ter acolhido as justificativas apresentadas pela concessionária. Em 14 de março de 2012, a Seron interpôs recursos ao setado alto de infração, requerendo que este seja declarado nulo, ou caso assim não se entenda, que seja afastada por completo a penalidade imposta. Na eventualidade de ser apenada, que sua sanção limite-se à advertência, ou que o valor da multa seja recalculado, utilizando a parcela B como parâmetro de faturamento. Em 24 de maio de 2012, a S.F.E. realizou sua análise do pedido de reconsideração, concluindo pela manutenção da penalidade de multa aplicada. Em 3 de agosto de 2012, a PGE manifestou-se pelo conhecimento do recurso interposto por tempestivo e no mérito pelo não acolhimento das razões apresentadas pela Seron. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 423 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Inicialmente, a Seron solicitou a declaração de nulidade do alto de infração por falta de motivação, uma vez entender que a S.F.E. não analisou nem fundamentou para a não conformidade N1 as condicionantes que devem ser consideradas para a fixação da multa, e nem apontou e justificou os percentuais considerados na definição da multa aplicada pela não conformidade N2. Sobre esse ponto, a PGE observou que, ao contrário do afirmado, a S.F.E. demonstrou as justificativas para a aplicação da penalidade, explicando detalhadamente cada uma das não conformidades, além de ter respondido adequadamente aos questionamentos da concessionária ao termo de notificação. Além disso, constou da exposição de motivos para o alto de infração, os cálculos realizados para determinar o valor da penalidade correspondente às não conformidades. Nessa forma, verificando-se a presença do detalhamento de cálculo e da indicação dos valores e percentuais utilizados na definição do valor da multa, não merece prosperar a tal alegação da S.F.E.R.1. Em relação ao direito de defesa, a distribuidora alegou também que a falta de explicação detalhada de como foi efetivamente calculada a multa, imposta, configura cerceamento de defesa, uma vez que o alto de infração não possibilitaria ao autuado o pleno conhecimento do fato que ele está sendo imputado e da penalidade que ele está sendo exigida. Ao analisar a tal alegação, a PGE verificou que essa se configura descabida, uma vez que a S.F.E. motivou seus atos e esteve atenta aos princípios da ampla defesa e contraditório, sendo que a concessionária fez uso das prerrogativas garantidas pelo direito de defesa, por exemplo, por meio de manifestação ao termo de notificação e da interposição de recursos administrativos ao alto de infração, sendo ainda assegurada a oportunidade de a recorrente apresentar defesa oral em reunião pública desta diretoria colegiada. Em relação à recorrência, a Aceron questionou o agravamento da penalidade por sua alegada recorrência, uma vez que o fundamento para tanto foi a constatação da penalidade associada ao processo 48500-626-2091, que se refere à aplicação de multa em decorrência da desconformidade dos índices de qualidade de teletendimento, INS, AB e CO, referentes aos últimos quatro meses do ano 2009. Tal penalidade seria decorrente do alto de infração 43-2010, o qual teria tido seus efeitos suspensos por força de decisão judicial. E, assim, não poderia ser considerado para fins de agravamento. Sobre essa questão, a PGE esclareceu que não merece guarida a defesa da concessionária, uma vez que o entendimento da ANEL é de que, estando a decisão transitada em julgado no âmbito administrativo, que tem funcionamento independente do judicial, a sanção já é considerada irrecorrível. Período de faturamento. A Serum questionou também o período utilizado para cálculo do faturamento da empresa, uma vez que, ao invés dos últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração, foi considerado o período de dezembro de 2010 a novembro de 2011, sendo que o alto de infração foi lavrado em 17 de fevereiro de 2012. Cabe esclarecer que o comando de observar os últimos 12 meses anteriores à lavatura do alto de infração, traz em pristo o conceito que se trata de dados disponíveis. Este é o procedimento corriqueiramente utilizado, uma vez que dificilmente estará disponibilizado pela concessionária, por questões operacionais, a informação de faturamento referente ao mês anterior ao da lavratura. Assim, entendo que a SFL atuou de forma adequada e deve ser mantida no período de 12 meses anteriores, cujas informações de faturamento estavam disponíveis quando da lavratura do alto de infração. Identificação das infrações. A empresa ponderou que o alto de infração deve ser considerado nulo, pois indicou o parágrafo segundo do artigo 10 da resolução 363 de 2009, entre os dispositivos legais, regulamentares ou contratuais, que teriam sido impringidos, sem justificar essa informação. Além disso, o parágrafo diz respeito ao ano de 2009, que não foi objeto de presente alto de infração. De fato, o item 4 do alto de infração 6 de 2012, indica que foram infringidos os parágrafos segundo e terceiro do artigo 10, bem como o parágrafo segundo do artigo 12 da resolução normativa 363 de 2009. Entretanto, a expulsão de motivos para o alto de infração, parte integrante do referido alto de infração, descreve de forma detalhada os valores constitutivos da infração, deixando claro que as infrações verificadas não se referem ao parágrafo segundo do artigo 10. Assim, apesar do equívoco na referência a esse parágrafo, a citada exposição de motivo é suficientemente clara e objetiva ao apontar de forma inequívoca as infrações efetivamente cometidas. Superadas essas questões, de acordo com o posicionamento da Procuradoria, não há que se falar de nulidade do alto de infração. Com relação ao mérito, primeiro com relação às sanções recorríveis anteriores. A recorrente alegou que seis das sanções administrativas recorríveis nos últimos quatro anos encontram-se suspensas por força de decisão judicial, impedindo assim sua utilização para agravamento da multa. Dessa forma, poderiam ser consideradas no máximo cinco penalidades para fins de agravamento sob pena de se configurar desobediência à ordem judicial. Como já exposto anteriormente, estando a decisão transitada em julgado no âmbito administrativo, a sanção já é considerada recorrível. Assim, a SFE atuou corretamente nesse ponto. Seron afirmou ainda que não lhe é possível saber sequer se esses processos contemplam falta de igual natureza, o que seria exigido pelo artigo 16, parágrafo 2º da Resolução Anel 63-2004, nem se tiveram sua tramitação regular e se não teriam eles sido atingidos por prescrição intercorrente. Tal dispositivo, na verdade, determina que, em ocorrendo a reincidência, deverá ser aplicada multa correspondente ao Grupo 1, para os casos anteriormente punidos com advertência. Assim, tal comando não guarda relação com a consideração da existência de sanção administrativa e recorrível nos últimos quatro anos para o estabelecimento do valor da multa. Assunto tratado no artigo 15 dessa mesma Resolução 63. Sobre o alegado desconhecimento pela Seron da situação das sanções, entendo que a indicação do número do processo, do respectivo alto de infração, e ainda, da data de publicação do despacho da diretoria da Anel, são suficientes para a empresa identificar as sanções consideradas, entre outros motivos, por ter sido parte em todos esses processos. Enquadramento das infrações. A Seron questionou o enquadramento das não conformidades N1 e N2, no inciso 1 do artigo 6º e no artigo 4º, respectivamente. Ambos da Resolução Normativa 63 de 2004. Uma vez que nenhum dos dois dispositivos prevê infrações relativas à central de teleatendimento da concessionária. Conforme se manifestou a PGE, a prestação do Serviço Público de Energia Elétrica não está apartada da prestação do Serviço de Teleatendimento, uma vez que a prestação adequada e eficiente do Serviço Público de Energia Elétrica engloba o Serviço de Teleatendimento, que prevê aos consumidores a oportunidade de reclamar e obter informações acerca do Serviço Prestado. Assim, conforme já apresentado em deliberações anteriores, a violação dos indicadores de teleatendimento caracteriza-se como infração prevista no inciso 1 do artigo 6º da Resolução 63. Da mesma forma, a não conformidade N2 foi enquadrada adequadamente no inciso 6 do artigo 4º desta Resolução, que aponta como infração sujeita à penalidade do Grupo 1, deixar de encaminhar a ANEL os indicadores utilizados para apuração da qualidade do fornecimento de energia elétrica. A empresa afirmou também que a ANEL, no âmbito da não conformidade N1, entendeu ter ocorrido infração apenas no disposto no inciso 2 do artigo 10 da Resolução 363-2009, que diz respeito ao IAB, não havendo assim como considerar a infração no inciso 1, que refere-se ao INS, apesar da constatação do alto de infração apontar o descumprimento de meta para os dois indicadores. Ainda que o primeiro parágrafo que discorre sobre a caracterização da não conformidade N1 realmente não cite o inciso 1 do artigo 10 da Resolução 363, o texto, logo a seguir, deixa claro que tal dispositivo foi considerado na não conformidade N1, assim como pode também ser observado de forma clara e inequívoca ao longo da exposição de motivos. Assim, a deficiência apontada não serve para descaracterizar a não conformidade verificada. Com relação ao valor dos indicadores, a Serum reiterou a afirmação de que os resultados dos índices apurados pela ANEL não resultam do número extraído dos relatórios existentes em seus arquivos. Sobre essa questão, a SFE esclareceu que o cálculo realizado pela SRC para determinação dos índices de teleatendimento considera os dados mensais encaminhados pela própria concessionária. Além disso, a Serum não apresentou informações ou dados que permitissem efetivamente a reavaliação dos mesmos. Assim, tal alegação não merece prosperar. Com relação a dias atípicos, a recorrente também apontou que a ANEL não excluiu os dias atípicos de sua análise, o que conduziria à conclusão de que não houve descumprimento de metas em 2010, ou no mínimo, nos meses de maio, junho e julho desse ano. Verifica-se, nesse ponto, que o entendimento da concessionária sobre o conceito de dia atípico não está de acordo com o estabelecido na resolução normativa trimestre de 2009, sendo tal situação analisada pela SRC quando do cálculo dos índices, ocasião em que os dias efetivamente caracterizados como atípicos são expulgados. Serviço terceiro, sobre informações relativas à ICO, a distribuidora afirmou que a falha desse ponto se deveu ao fato da empresa prestadora de serviço não ter encaminhado as informações necessárias. Tal alegação não encontra amparo no regulamento aplicável, uma vez que o envio de tais informações é responsabilidade da concessionária distribuição. Conforme ponderou a PGE, se o terceiro contratado não atendeu às expectativas, o risco da contratação é exclusivamente da concessionária. Determinação da penalidade, a Serum requeriu que multa seja convertida em advertência, uma vez que devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que a penalidade aplicada seja a figura incompatível com as circunstâncias atenuantes que apresentou. Solicitou ainda que, se mantida a penalidade, seu valor seja recalculado, utilizando a parcela B como parâmetro de faturamento. A resolução 63 estabelece que, para a conversão da penalidade de multa e advertência, a infração não pode ter sido, a infratura não pode ter sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos anteriores ao de sua ocorrência e que a consequência da infração deve ser de pequeno potencial ofensivo. No presente caso, verifico que nenhuma dessas duas condicionantes é satisfeita. Assim, não é possível a conversão da multa e advertência. Sob o argumento de que a penalidade aplicada fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, convive com o posicionamento da PGE no sentido de que esse reputa-se sem fundamento, entre outros motivos, porque a dosimetria foi corretamente aplicada conforme preceitou a resolução 63. Finalmente, o pedido de aplicação de multa apenas com base na receita referente à parcela B não deve ser acolhida por carecer de fundamentação jurídica e normativa. E pelo fato do parágrafo 1º do artigo 4º da resolução 63 definir de forma clara o conceito de faturamento. Dessa forma, convive com o posicionamento da SFE e da PGE no sentido de manter a penalidade aplicada. Então, do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso interposto pela CERON em face do alto de inflação número 06-2012-SFE pelo descumprimento dos limites de índice de qualidade de teleatendimento durante o ano de 2010, mantendo-se a penalidade de multa no valor de R$ 1.169.079,00, representando 0,14802% do seu faturamento anual, a qual deverá ser recolhida com os acréscimos legais. Também voto com o relator. Dessa forma, voto por conhecer e não dar provimento ao recurso interposto pela CERON em face do alto de inflação 06-2012, elaborado pela SFE, pelo descumprimento dos limites de índice de qualidade de teleatendimento durante o ano de 2010, mantendo-se a penalidade de multa no valor de R$ 1.169.079,96. R$ 1.169. R$ 1.169.079,96. R$ 1.169.079,96. R$ 1.169.079,96.